Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora vai Agora vai Muito bem, seu Gil Santana O barril permanece dobrado aqui no município de Camassari Estamos aqui em frente à 18ª DT Neste momento agora, os guerreiros do 12º Batalhão Já estão chegando aqui, seu Gil Trazendo acusados de mais uma tentativa de assalto Aqui no município de Camassari Esses dois Gil, que foram identificados como sendo Cícero Roberto da Silva, de 19 anos E o menor, MSM, de apenas 14 anos Os acusados estão desembarcando aqui da unidade policial Do 12º Batalhão Os homens do seto Chegando na frente, agindo mais uma vez aqui No município de Camassari Nossa equipe acompanhando aqui Com exclusividade Imagens exclusivas do cinegrafista Notamil, N. Oliver Neste exato momento Acusados de terem praticado aí Assaltos aqui no centro do município de Camassari Mas os guerreiros do seto Agindo rápido Conseguiu Capturar aqui Esses acusados Que estão chegando agora aqui Com imagens de N. Oliver Everaldo Dantas Para o Rota 33 O Rota 33